Shakira, Paulo Guedes e o Rei da Jordânia numa mesma notícia? O que une essa galera? Offshores em paraísos fiscais. Assunto que ainda está dando o que falar. Desde que milhões de documentos vazados e a maior parceria de jornalismo da história revelaram segredos financeiros de muita gente. Um verdadeiro elenco global de celebridades, políticos, bilionários, fugitivos e até pasmem, assassinos. Quero entender tudo de uma maneira mais simples? Vem comigo! E aí pessoal, eu sou o Júnior Silva e já deu para perceber que o vídeo de hoje é revelador e com bomba atrás de bomba. Trata-se de um projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e que reúne mais de 600 repórteres em 151 veículos em 117 países e territórios. Isso sim é um trabalho em grupo bem feito, viu? Imagina ter o Neonuzum. Bem, brincadeiras à parte, Pandora Papers investigou durante dois anos 11,9 milhões de documentos de paraísos fiscais em todo o mundo. Esses documentos revelam os verdadeiros proprietários de mais de 29 mil empresas offshores em mais de 200 países. No Brasil, participaram da apuração Agência Pública, Revista Piauí, Poder 360 e Metrópolis. Tá, mas e a pergunta que não quer calar? O que são offshores? Em tradução livre, significa além da costa, algo que está fora do território de um país. No mundo dos negócios, trata-se de uma empresa aberta por pessoas ou outras empresas em um país diferente daquele em que se reside. Geralmente onde? Em paraísos fiscais, que muita gente já imagina uma série de ilhas com coqueiros. Sim, até podem ter coqueiros, mas são chamados de paraísos porque lá a lei facilita a aplicação de dinheiro estrangeiro. Para simplificar mais ainda, é um jeito de guardar dinheiro em outro país para principalmente economizar no pagamento de impostos, mas também proteger contra o risco político ou com impostos fiscos. Isso porque essas empresas normalmente são abertas em locais onde as regras para taxar bens são bem menos rígidas, com impostos baixos ou nenhum imposto. Além disso, por estarem em países com pouca fiscalização, as offshores também são utilizadas por quem quer esconder o patrimônio. Ou por corruptos ou integrantes de organizações criminosas que desejam esconder dinheiro sujo. E qual o motivo disso? Porque nesses paraísos fiscais, normalmente não é necessário declarar o dono da empresa, nem a origem ou o destino do dinheiro. Ou seja, as offshores oferecem ainda um sigilo que dificulta dizer se os donos estão escondendo bens de governos, credores ou do público. Mas Júnior, vem cá, agora que eu já sei do que se trata, é ilegal ter offshore? O Brasil é permitido ter offshore, sim, mas desde que declaradas à Receita Federal e ao Banco Central. Neste último caso, quando seus ativos ultrapassam 1 milhão de dólares. E na maioria dos países também não é ilegal ter ativos offshore. Ou usar empresas de fachada para fazer negócios além das fronteiras nacionais. E você pode estar se perguntando nesse momento, oxe, então por que essa notícia ganhou noticiário no início do mês? Bom, como diziam os romanos, nem tudo que é legal é moral. O consórcio de jornalistas entende que revelar a existência de offshores de ricos e poderosos, mesmo quando não há crime, é prestar um serviço de interesse público. Pelo menos 11,3 trilhões de dólares são mantidos offshore, de acordo com um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Minha gente, vocês têm noção da quantidade de zeros nesse valor? Fala aí pra gente nos comentários que eu tô aqui em crédito com tanta grana. E devido à complexidade e sigilo desse sistema, não é possível saber quanto dessa riqueza está vinculada à sonegação de impostos ou outros crimes. E quanto disso envolve fundos que vieram de fontes legítimas e declaradas nas autoridades competentes. E vou te contar que o Brasil é destaque nesse clube, viu? Com 1.897 nomes, o país é o quinto com a maior quantidade de pessoas citadas no Pandora Patriot. Os acionistas de 20 das 500 empresas que mais empregam no Brasil têm offshores e paraísos fiscais. Entre os brasileiros citados, tem os donos da Prevent Senior, Riachuelo, Grandene e vários outros. Todos eles afirmaram ter declarado às autoridades brasileiras que são proprietárias de offshores. A investigação mostrou ainda que o empresário Luciano Hang, bem conhecido, né gente, como o velho da Havan, manteve por 17 anos uma empresa num paraíso fiscal sem informar as autoridades. Offshore só foi regularizado em 2016. Logo o Hang, que se autodeclara nacionalista, anda de terno verde e amarelo, mas na hora de investir aplica seus recursos fora do Brasil, em locais que não cobram impostos. E sabe aquele papo de que offshore não é ilegal? Trago novidades. No caso de servidores públicos, a situação é diferente. O artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras, no Brasil ou no exterior, que podem ser afetadas por políticas governamentais. A proibição se refere àquelas em que a autoridade tenha informações privilegiadas em razão de seu cargo ou função. Pois bem, dito isto, eis que surge na lista também o nome do ministro da economia Paulo Guedes. Em 2014, ele fundou um offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, para manter parte da sua fortuna longe das turbulências da economia brasileira. Mas, em janeiro de 2019, Guedes virou um dos principais nomes do governo Bolsonaro e assumiu justamente o cargo de ministro da economia. Entre suas responsabilidades está um leque de decisões que pode afetar seus próprios investimentos no exterior. Em resposta a perguntas sobre sua empresa fora do Brasil, durante a apuração do Pandora Papers, um porta-voz de Guedes disse que o ministro declarou a empresa e as autoridades brasileiras. O porta-voz, porém, não forneceu registros para confirmar essa afirmação. Depois que os conteúdos foram publicados, advogados de Guedes divulgaram um documento em inglês que informa que ele deixou o controle da offshore antes de ter assumido o cargo de ministro. Mas o ministro Paulo Guedes não é o único integrante da equipe econômica nos Pandora Papers. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também. Ele fechou sua offshore em outubro do ano passado. Mas, ainda assim, durante os 21 meses em que presidiu o Banco Central na condição de dono da offshore, ele poderia ser enquadrado no artigo 5º do Código de Conduta. E também teve muita gente famosa citada no Pandora Papers. Shakira, Elton John, Ringo Starr, Holy Iglesias. Também temos o rei da Jordânia, os presidentes da Ucrânia, Quênia e Equador e o ex-primeiro ministro britânico Tony Blair. E outros ricaços. Entre os tesouros escondidos revelados estão coisas bem básicas, gente. Como um castelhão de 22 milhões de dólares na riviera francesa. Isso tudo jogado no ventilador e na nossa cara, o que fica com a investigação. E em uma era de autoritarismo e desigualdade crescentes, a investigação dos Pandora Papers oferece uma visão perfeita de como o dinheiro e o poder atuam no século XXI. E como o estado de direito foi dobrado e violado em todo o mundo por um sistema de sigilo financeiro. Se você gosta do assunto, indico a comédia A Lavanderia, que está na Netflix. Um filme baseado em escândalos de paraísos fiscais. E eu fico por aqui, espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque como vocês sabem, a gente sempre descomplica as notícias.